Luciana Chame ela de Luciana E aí galera Tô trazendo mais um vídeo aqui Para vocês do Brawl Stars Chega gente Chega sim Galera Amanhã vai acabar A temporada A temporada Aquela temporada O 5 horas Acaba a temporada E olha o que eu vou abrir Uma caixa Uma mega caixa Mas não é só uma mega caixa É outra de pontos estelários Arrada O meu primo O meu primo não foi do meu primo Nada né Gabi Vai Desce Ondeweet Amém Ah Onde está E aí Tá Quem não tem a Shelly? A Shelly é o Brawler de começo, né? Eu tenho a skin da Shelly E você não tem Se achou pra falar, já é bom Ai, ai, não não achou Galera, sábado que vem que vai Vai ter o Galera, isso não é peitão É o primeiro brincando Com a minha tia, tá? Let's go get him Ai, nossa O que é isso? Que é bem A minha tia, uma tia Não é кнопou mais Como eu já Currentviu, uma tia É, uma tia Obrigado Nicion aqui O Bell Vamos dar uma vinda A mira O werden Vamos lá! 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 Vamos lá!